Então é um capso e nós vamos falar sobre a prisão do jornalista Alan Frutuoso, que aconteceu a coisa de dois dias atrás, no dia 26 de julho, e quando ele estava saindo de férias lá no aeroporto do Galeão, apareceram aqui algumas informações sobre o motivo da prisão dele. Não deixa de ser absurdo, não deixa de ser uma situação extremamente complicada também, mais um sintoma dessa fase de abandono do devido processo legal aqui no Brasil. Mas a verdade é que tem algumas informações a mais aqui, vamos entender o que o pessoal está alegando para essa detenção dele. Essa notícia foi sugerida por Benézio, o velório de hoje é no Arruda F Santa Cruz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente fez um vídeo no dia que aconteceu a coisa, o Alan estava pegando um voo, agora a gente sabe que é para a Argentina, o jornal UOL, ele adora botar a coisa de forma sensacionalista, a gente está acostumado com isso, dizendo que ele é preso em fuga para a Argentina, não tem nada que indique que ele estava fugindo para a Argentina, ele estava viajando para a Argentina, segundo ele estava dizendo que ia passar férias lá, perfeitamente normal, um monte de brasileiros fazem isso o tempo todo. Se ele soubesse que ele estava sendo procurado, ele provavelmente nem teria ido, ou seja, é uma situação que não tem nada que indique fuga para a Argentina aqui no caso. Isso aqui é do repórter do UOL. Mas não é a única coisa ruim que tem aqui não, tá? Essa reportagem é altamente tendenciosa, achei uma sacanagem realmente um jornalista fazer isso. Olha só, ele diz aqui, Como assim? Esse cara não acompanhou as eleições, né? Porque houve uma auditoria das Forças Armadas na eleição brasileira, isso foi acordado entre as Forças Armadas e o TSE, tem aqui toda a resolução do TSE, tem os resultados da inspeção e coisa e tal, da auditoria, ele não estava incitando nada, ele estava falando sobre a auditoria de fiscalização das eleições pelas Forças Armadas, né? Enfim, o pessoal aqui está forçando a barra mesmo, né? Segundo ele diz aqui, olha só, quem é frutuoso? Aí bota um negócio aqui, caramba, olha aqui, ele incentivou uma eventual intervenção das Forças Armadas, postou o seguinte no seu perfil no Instagram, Não adianta ficarmos reclamando ou sofrendo antecipadamente, Nós temos as Forças Armadas como órgão para estar fiscalizando as eleições. Até aqui, ele está só comentando que tinha a fiscalização das Forças Armadas nas eleições e ele estava confiando nisso. A nossa obrigação é virar voto. Se vai ter que quebrar o pau depois, aí não é conosco, é com as Forças Armadas. O quebrar o pau é que ele não estava falando em golpe, pelo menos eu imagino que ele não estava falando em golpe. Ele estava falando em B lá, né? Se tiver alguma irregularidade, as Forças Armadas iriam apontar a irregularidade. Vocês lembram desse relatório? A gente falou aqui também. As Forças Armadas entregaram o relatório, concluindo que haviam dificuldades de se fazer essa auditoria e coisa e tal, mas que não encontraram nada suspeito na eleição. Então, esse foi o relatório final. Então, o que ele está colocando aqui é isso. Não vi nenhum tipo de incentivo a golpe nenhum, né? Na época, o bolsonarista sugeriu uma eventual participação em conflito armado ao posar com uma arma de grosso calibre. Olha o que ele falou. Hoje foi dia de treinamento, nunca saberemos quando vamos precisar. Caraca, desde quando isso é incitar uma participação em conflito e coisa e tal? O cara estava num clube de tiro com uma arma, deu tiro com a arma e comentou que hoje foi dia de treinamento, nunca sabemos quando vamos precisar. precisar pra quê? Quando vem um ladrão na sua casa, quando alguém vai te roubar. Isso é pra isso que se usa a arma, né? Então, uma coisa aqui totalmente sem sentido aqui também. Repara como é que... De tudo que eles colocam aqui, tem uma coisa que realmente é pesada. O resto é só o cara floreando pra tentar dizer que tem um monte de coisa contra ele, né? Aqui, ó. O influencer postou um vídeo enquanto treinava no stand de tiros após a derrota do Bolsonaro, aproveitando os últimos momentos de liberdade, postou... Uai, e é verdade, né? Não é que o Lula entrou e tirou a posse de arma de um monte de gente, proibiu um monte de gente de ter arma e coisa e tal? Então, ele vai fazendo a verdade. A gente sabia que o Lula iria entrar e iria acabar com esse tipo de coisa, né? Desde quando você postar um vídeo num clube de tiro é alguma coisa violenta, é alguma coisa preocupante? Só na cabeça desse pessoal, né? Esses dois últimos aqui, ele fala de coisas que são típico coisa de jornalismo, aqui, ó. Frutuoso publicou uma série de vídeos dos atos golpistas, dos atos... Eu imagino que ele tá se referindo àqueles atos em frente a quartel, que sim, de fato, são golpistas. Aí não tem o que dizer, né? O pessoal que vai pra frente de quartel depois de resultado de eleição não tem o que dizer, né? Um deles, o homem disse não aceitar o resultado das eleições na urna, em uma estrada bloqueada por manifestantes que atearam fogo na via e convocava outros golpistas pra aderir ao ato, né? Ou seja, eu entendi que ele tava entrevistando o cara. O cara falou isso, né? Não o Alain Frutuoso. Isso é típico de jornalismo, né? Em um vídeo na frente do QG do Exército de Brasília, o influencer volta a pedir intervenção nas Forças Armadas. Eu não sei, eu não vi o vídeo, tá? Pode ser que ele tenha pedido intervenção nas Forças Armadas. Tinha muita gente em frente aos quartéis pedindo intervenção em Força Armada, então se fez isso, tava errado. Agora aqui, ó. Nele cita uma carta atribuída a oficiais que estariam exigindo ação militar por novas eleições, questionando sem fundamento a legitimidade do resultado do pleito, né? Então o que ele tá dizendo aqui é que tinha carta de oficiais. Se era só isso, se ele só tava citando a existência da carta, isso é jornalismo. A carta existia, tinha esse pleito, não tem nada além disso, né? Enfim, agora, então, repara que tudo que ele coloca aqui é só suspeita de coisas que não tem lógica nenhuma e, no final das contas, coisas que podem ser atribuídas a jornalismo. Eu tenho certeza que o advogado do Alan Frutuoso já tá cuidando disso daqui lá. A acusação que tem contra ele, que é algo mais substancial, é justamente em Brasília no dia 12 de dezembro, vocês lembram quando houve uma tentativa de invasão do prédio da polícia federal por parte dos manifestantes lá em Brasília e acabaram queimando um monte de ônibus e coisa e tal e parece que eles tentaram libertar o índio, né? O sererê que tava detido naquele dia e, nesse caso, ele fez um vídeo, realmente tem esse vídeo dele gritando que é guerra e guerra contra comunistas e não sei o que lá, estimulando outros bolsonaristas a irem lá, né? Enfim, isso daqui é uma coisa um pouco mais complicada, realmente, mas certamente vai ter lá a explicação, o advogado dele vai responder por isso daí. Agora, de qualquer forma, não explica o processo como foi, né? Porque se havia um pedido de prisão contra ele, ele tem endereço conhecido, por que não foram lá pegar ele? Por que não mandaram prender o cara? Qual que é a história nisso daí, né? Aqui, ó, há nos altos indícios que o Alain não apenas divulgou os atos delituosos, como também conhecia e colaborava com os propósitos do grupo, inclusive no que se refere ao emprego de meios violentos, né? Enfim, essa é a decisão que tinha lá da Justiça Federal. Havia uma imagem que ele não teria informação do mandado de prisão, que teria sido feita ali na hora, mas pelo que eles apuraram, de fato, havia já um mandado de prisão no sistema. A questão é que não era do STF nem do TRF aqui do Rio, era do TRF de Brasília. Então, no final das contas, isso que motivou a prisão dele lá no aeroporto, né? Agora, ao contrário do que está dizendo o jornalista aqui, não, ele não estava fugindo para a Argentina. Ele ia passar férias com a família na Argentina, não tem lógica nenhuma isso daqui, né? E, além disso, você tem o tradicional esquema das ações contra atos antidemocráticos aqui no Brasil. De novo, atos antidemocráticos violentos, tentar derrubar governo, tentar dar golpe, coisa e tal, isso é errado, não tem o que dizer, né? Infelizmente, algumas pessoas podem ter ido por esse caminho, eu não sei se foi o caso dele, algumas pessoas foram por esse caminho, isso não tem desculpa, isso é errado. O meu receio nessas coisas muito é quando é atos antidemocráticos não violentos, porque isso é permitido pela Constituição. As pessoas podem protestar contra o STF, podem protestar contra a eleição, né? A questão toda é o ato violento. Enfim, no caso aqui, parece que ele está de novo, os advogados de defesa dele não têm acesso ao processo dele, ele está sem saber do que ele está sendo acusado direito, tem algumas informações, como você pode ver, mas é lógico, isso daqui é só informação de revista, para você fazer uma defesa é preciso ver o que tem de evidência, ter acesso a esses processos, e aí o que aconteceu? Esse processo foi originário lá no Distrito Federal, depois isso subiu para o STF. Então está no mesmo esquema dos demais processos lá do STF, enfim, com o Alexandre de Moraes, e aí ninguém consegue ter acesso e a defesa tem uma dificuldade enorme de agir nisso daí. Realmente é uma pena que o devido processo legal aqui no Brasil não esteja sendo cumprido, porque mesmo que a pessoa tenha feito algo errado, o mínimo que ela merece é o devido processo legal, é ter o direito de se defender, a ampla defesa, o contraditório e tudo mais. Enfim, vamos aguardar para ver como é que continua isso daí. A minha viagem para os Estados Unidos está mantida, agora que eu já comprei as passagens, agora eu vou, e se acontecer alguma coisa eu falo para vocês. Mas eu não participei de nenhum desses processos. Eu participei dos protestos antes da eleição, mas depois da eleição me chamaram para ir em porta de quartel, mas eu falei, galera, eu sou libertário, eu não vou pedir golpe militar, para com isso. Isso não tem lógica nenhuma. Vamos ver, eu conto para vocês depois se eu entrei na lista também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.